Joé é o jogo, joé é o jogo, joé é o jogo, o início do jogo APTPT, 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 응, anhan, anhan APTPT, 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 ECAPTPT, 응, anhan, anhan E Moj, É Moj Ceu Telefone E só tento estas com você, anhan, anhan Corações vermelhas de isu que eu gosto Isso é algo que eu tenho Você é minha melhor amiga Precisa de mim como preciso de você Seu irmão amanhã vai se enlouquecer essa noite Tudo que precisa é me encontrar no APCPC, APCPC, APCPC APCPC, APCPC, APCPC Seja o que for, seja o que você quiser Transforma esse AP em um clube Estou falando de curtir, dançar, festejar a noite toda Felicidades, o que eu me vou Você é minha melhor amiga Precisa de mim como preciso de você Seu irmão amanhã vai se enlouquecer essa noite Tudo que precisa é me encontrar no APT,PT, APT,PT, APT,PT Ah, aham, aham APT,PT, APT,PT, APT,PT Ah, aham, aham Ei! Então agora conseguiu esse jogo Você está pronta? Porque eu vou te pegar Tem que pegar And I can't stayrun, stayrun, I'm heading Sim, 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 yeah I'm heading Stayrun, stayrun, I'm heading Sim, 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 yes I'm heading Você é minha melhor amiga Precisa de mim como preciso de você Durma amanhã, mas enlouquece essa noite Tudo que precisa é me encontrar no APT, 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 APT Me encontrar no APT, 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 APT Me encontrar no APT, 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 APT Me encontrar no APT, 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 APT